Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Aline Bissi e hoje eu trouxe mais react pra vocês e dessa vez é da música que tá sendo muito falada aí da Deolaine, Quem Paga Sou Eu, tá? A Deolaine Bezerra, gente, ela soltou um som, né? Ela tá agora nessa vida de artista dela aí e ela soltou uma música chamada Quem Paga Sou Eu, que se eu não me engano tem as irmãs dela, alguma coisa assim deixa eu ler aqui quem tá no som, é o Deolaine Bezerra, Daiane Bezerra e Daniela Bezerra então são as três irmãs Bezerras que tão vindo pra lançar esse hit aqui que é o Funk Quem Paga Sou Eu eu não sei como é que tá, já vi algumas pessoas comentando, mas vou assistir aqui e assistir de primeira mão com vocês e vocês já sabem, sem falar muito e vamos pro vídeo Se brota, ha, 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 esquece, fica, as doutora tá estourada Diretamente é, restante, love, fuck Ai como é chato ser gostosa, ai como isso incomoda Fico olhando minha vida querendo ser eu, saiba tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Meu cabelo, minha unha, quem paga sou eu Minha bolsa, meu sapato, quem paga sou eu Gasolina do meu carro, quem paga sou eu Restaurante do mais caro Com duzentos, caro no dente, cartão black, falta nada As irmãs tá estourada Fone 13, academia, unha toda decorada As irmãs tá estourada Com duzentos, caro no dente, cartão black, falta nada As irmãs tá estourada Fone 13, academia, unha toda decorada As irmãs tá estourada É igual de pirona, fio, engole ou vomita, dura ou surta Quem tá é nóis, bebê Ajeita, papai Alemarca no beat, só detrada Ai como é chato ser gostosa Ai como isso incomoda Fico olhando minha vida querendo ser eu Saiba tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Meu cabelo, minha unha, quem paga sou eu Minha bolsa, meu sapato, quem paga sou eu Gasolina do meu carro, quem paga sou eu Restaurante do mais caro Com duzentos, caro no dente, cartão black, falta nada As irmãs tá estourada Fone 13, academia, unha toda decorada As irmãs tá estourada Com duzentos, caro no dente, cartão black, falta nada As irmãs tá estourada Fone 13, academia, unha toda decorada As irmãs tá estourada Alemarca no beat, só detrada Diretamente As irmãs tá estourada É gente, vamos comentar um pouquinho sobre esse som Para tudo Brasil, o que aconteceu aqui nesse som, pelo amor de Deus Mano, assim Pô, clipizada ficou 10, mano Ficou 10 barra 10, ficou maravilhoso Mas assim, não sei, gente A voz da Deulane, não sei Tá ligado? Eu senti muito, mas muito autotune na voz dela E tipo Ah, mano, não sei comentar isso com você E tipo assim, eu pensei que as outras irmãs dela também iam cantar Iam ter a parte delas, né, na música Só que tipo assim Praticamente só quem cantou foi a Deulane E quando elas cantam, tipo, é repetindo a letra da Deulane Tipo, cartão black Nananana, toda decorada Esquece E elas participam mais do As irmãs tá estourada E o resto não tem das meninas Pensei que cada um ia cantar a parte de cada um, entendeu? Mas não Foi só isso mesmo E assim, acho que a voz da Deulane nesse som ficou muito boa não, viu? Dá pra gente sentir de longe o autotune A gente que trabalha com música, essas coisas Dá pra ver o timbre, tá ligado? Tipo, nananana, brigando com o autotune Alguém consertou muito bem essa voz dela aí Mas dá pra ver a briguinha da voz dela com o autotune Porque a gente conhece a Deulane A gente sabe que a voz dela é um pouco, entendeu? Mais grossa, mais pá É... Senti uma vibes em preguete Aqui, olha lá Na minha dia, acorda cedo, mano Lá de dois, velho Nananana, quero o meu sofá Foi isso, gente Essa foi a minha opinião, né? Sobre o que eu achei Eu achei que as minhas irmãs iriam cantar Elas acabaram não cantando A letra foi mais da Deulane, né? Teve o esquece dela que já é marca já E assim, eu não gostei muito da voz dela nesse som, né? Tem algumas partes que, tipo, ficam brigando um pouco com o autotune E é essa a minha opinião Se você discordar, deixe aqui nos comentários Se você concordar, deixe aqui nos comentários Lembrando de sempre manter o respeito com os coleguinhas E com a Alinezinha que tá sempre trazendo o vídeo pra vocês, entendeu? E é isso, gente Deixa muito seu like Compartilha com os amigos Segue aqui no meu Instagram Aline MC Pra você querer mais reacts aqui Porque eu vim aqui pra falar a verdade, gente Arturo Sudo Se não gostou, não gostei Se gostei, gostei E é isso aí, entendeu? Então segue lá no meu Instagram Vai ter sempre o link lá Pra você sempre cair nos vídeos aqui do canal Muito fácil É só dar um cliquezinho E você já tá aqui Fechou, gente? Tamo junto demais E até o próximo vídeo do canal Esquece! A Aline tá estourada Tchau!